Música Bom galera, aqui agora com o Pedro Ivo O homem da Banjaque, o homem do Dragon Ball Z e de tantos outros hits E aí Pedro Ivo, Banjaque estreando o campeonato, o que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Estamos no 20%, como diria com um amigo meu, nosso maestro Salto Como é o primeiro músculo da banda, a banda ainda não está no 100% Mas eu acredito que daqui para os próximos vamos melhorando, vamos melhorando até chegar ao ponto ideal Já podemos esperar alguma novidade na apresentação de hoje? Tem uns negócios aí meio que legais, vamos ver a sua Pronto, estamos aí na torcida, espero que façam uma boa apresentação Bom galera, aqui com o time da Banjaque Banjaque estreando no campeonato, o que é que podemos esperar da apresentação de hoje, time? Rapaz, mais um ano de disputa, a única coisa que a gente pode tentar mostrar mais uma vez é o nosso trabalho Mostrar a qualidade do nosso menino, as dificuldades que a gente enfrenta sempre E como todas as outras bandas também tem enfrentado Mas acima de tudo, o que não vai faltar na apresentação da Banjaque Mais um ano de campeonato da Banjaque é garra A garra e a determinação de sempre Estamos na torcida, boa sorte Muito obrigado meu irmão, um abração Títulos em etapas classificatórias e também seus periféricos Têm vários títulos de campeão baiano nas suas categorias Com vocês, a Lema Chica More Banda Marcial Jaco e Pense Afrânio Sequeire Banjaque Em Zulcamento A Lema Chica More 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 A Lema Chica More